Fala aí amores, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, bom dia, hoje é sexta-feira, dia de cuidar dessas madeixas, desses cabelinhos e eu decidi trazer vocês com isso, né, pra mostrar os meus cuidados, depois que eu fiz progressiva com o cabelo alisado, com o cabelo com química Então se vocês já querem ver os passo a passo dos cuidados, já deixa muito like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque agora estamos com mais de bater 20 mil Então por favor, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e me siga nas minhas redes sociais, como está aí na descrição e meu Instagram passando aqui na tela E é isso, né, bora lá começar Bom, eu acordei literalmente quase agora, né, eu só fiz os higienes pessoais, porque eu vou ir treinar, então eu já tô até assim com a roupinha de treino Mas antes eu vou fazer uma breve humectação com óleo de coco Ó, aqui esse saquinho já tá até acabando Porque aí enquanto eu treino, né, ele vai agindo no cabelo Mas antes eu vou dar uma penteada dele, que como eu acabei de acordar, ele tá todo embaraçado Pra todos os fios poderem receber direitinho o óleo de coco, né Eu ainda preciso, gente, comprar aquela outra escova que eu falei pra vocês, que eu queria Só que eu ainda não tive a oportunidade Mas assim que der, eu vou comprar ela Então agora eu vou começar a aplicar o óleo de coco E eu vou passar ele com uma concentração maior nas pontas Porque é o principal, pra dar uma ajudada aqui E só um pouco assim na raiz Mais tipo massagear assim com os dedos Bem pouquinho mesmo, vai ser mais aqui assim nas pontas Bom, gente, agora que eu já apliquei o óleo de coco em todo o cabelo Esse antes ele já tava olhando a cor, ele tá tipo o triplo Eu vou dar uma aprendida aqui nele, né Porque como eu falei pra vocês, eu vou ir treinar ainda E eu não gosto de treinar com o cabelo solto Prontinho, gente, já aprendi E uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é sobre as quantidades de produto Eu não entendo muito sobre essa coisa, eu não sou profissional Então eu só vou passando uma quantidade que eu vejo que é bom pro meu cabelo Que pegue todos os fios Não tô dizendo que essa é a quantidade certa ou que essa é a maneira certa de passar Então se vocês tiverem dicas assim pra compartilhar, pra me ajudar Vou ajudar outras pessoas, vocês vão deixando aí nos comentários, ok? Porque eu adoro quando vocês vão passando a dica Que eu sempre vou pegando e começo a aplicar na minha rotina Mas enfim, gente, então é isso Agora eu vou treinar e volto com vocês daqui a pouco Pra continuar com os cuidados com o cabelo Bom, gente, voltei do treino agora Eu acho que deu pra perceber, né? E aí eu vou lavar o meu cabelo só com shampoo Porque eu vou fazer uma hidratação hoje Na verdade eu faço todo dia que eu lavo Porque como, né, tá com química, eu gosto de tá sempre hidratando E é isso, então agora eu vou lá tomar banho Porque, gente, olha isso, tá grudando Vou lavar aqui o meu cabelo com shampoo Só que muitas pessoas tinham comentado no meu outro vídeo Que shampoo detox, ele tira mais rápido a progressiva E eu não sabia disso Porém, eu ainda não tive tempo de ir comprar outro Que seja mais específico pra cabelo com química Que dure, né, a progressiva Então por enquanto eu tô usando esse daqui mesmo Esse detox da 3CM Mas assim que der eu já vou comprar outro Aí eu já vou comprar um próprio cabelo com química Aquele prolongador de liso, sabe? Granted for this life, every day and night When I left, I told them I would get it right Yeah, yeah Break bread and break hearts Don't get me started now Break up, you break down I'm getting money now Fuck love, I can't trust I'm too damn jaded now Break loss, got long job Let's all they take it now Terminei, gente, de lavar com shampoo E agora eu vou fazer a hidratação que eu falei E eu vou usar essa daqui A 3CM que vocês já conhecem Porque, sério, ela é minha bonitinha Eu gosto bastante Mas eu também tô querendo testar coisas novas Então se vocês têm indicação de hidratação Nutrição e construção Vocês deixem aqui nos comentários, ok? Aí junto eu vou passar o restinho dessa ampola de rosa mosqueta Ó, que tem aqui Porque eu não uso a ampola toda quando eu faço Eu vou, tipo, colocando de ponto em pouco E vou com um pouquinho de soro fisiológico também Que eu vi algumas pessoas falando que é bom Então eu vou com E aí agora eu vou preparar aqui a misturinha Misturinha pronta Agora eu vou começar a aplicar No meu hair Dividir aqui no meio E ó, gente, como vocês podem ver Realmente Algumas partes ficam cacheadas ainda Algumas pessoas também comentaram Que pode ser a progressiva Que não era muito boa O jeito que a mulher passou Porque, tipo, elas também tinham o cabelo bem cacheados E quando elas fizeram, alisaram bem Pode ser isso Na próxima vez que eu fizer Eu pretendo, tipo, fazer outro tipo Sem ser conformal Eu tinha feito conformal Porque eu achei que se eu fizesse sem Ia ficar assim Acontecer isso Mas aconteceu com Do mesmo jeito Então, nas próximas vezes que eu fizer Eu vou tentar fazer outra Talvez que está bastante Para também não ficar mudando Sempre de progressiva Que eu vi que também não é bom Então, se vocês também tiverem dicas De progressiva boa Alguma que vocês fizeram E deram certo No cabelo de vocês Tipo, vocês também têm o cabelo bem cacheados E quando vocês fizeram Ficou liso assim Vocês deixam aqui nos comentários Porque eu queria mesmo Que tivesse ficado bem liso, sabe? Que eu só secasse com o secador E ficasse aquele liso brilho Mas, infelizmente, não aconteceu E também, como é recente Eu não vou fazer outra agora, né? Não pode ficar fazendo Acho que tem um período certo Para você fazer outra Então, vou ter que ficar com ele assim Por enquanto mesmo E é isso Terminei de passar, gente Aí eu vou deixar agindo Por umas meia horinha Por aí Que vai ser o tempo de eu ir lá Tomar café Porque eu ainda não comi, né? Então, eu estou com fome Aí, enquanto eu vou preparando Comer e tal Eu deixo agindo Coloquei minha toquinha de hidratação E agora eu vou tomar café E já volto com vocês Voltei Já passou meia horinha E agora eu vou tirar a hidratação E passar o condicionador Bom, e o condicionador que eu vou usar Vai ser esse daqui Nano Regeneração Com gluco no lactone Querentina Também da 3,5, ó Esse branco aqui Terminei com o condicionador E sério, eu vou estar muito macio Eu amo a hidratação Eu acho ela muito boa Agora eu vou dar uma benteadinha Pra poder passar depois O livin e o defrizante Porque infelizmente Não tem como ele ficar Assim, secando natural Porque senão Ele vai ficar algumas partes Meio cacheadas ainda Inclusive, se vocês quiserem Que eu tente fazer um vídeo Só pra ver como fica Tentando finalizar o meu cabelo assim Já que ele não ficou totalmente liso Deixa aí nos comentários Só pra gente fazer graça mesmo E antes que alguém comente Tipo, ah, eu sinto falta Cabelechado Não, eu não sinto assim Às vezes bate uma dorzinha No coração Porque eu fico Nossa, passei todo aquele tempo, né Mas, gente Minha autoestima com o cabelo liso É outro Então, não Eu não me arrependo Penteei Agora eu vou passar um pouquinho Desse livinho aqui Da ProTest Ó, gente É bem pouquinho mesmo E agora eu vou passar um pouquinho Desse defrisante Aqui da Nasta Bom, é E agora eu vou lá pro quarto Pra escovar o meu cabelo Gente, não sei se eu já comentei com vocês Mas eu comprei essa escova secadora Da Britannia, ó E eu tô gostando bastante dela Eu acho que Deixa um aspecto bom no meu cabelo Seca bonitinho E deixa ele liso Alinhadinho Então eu acho que foi uma boa compra Agora eu vou dividir aqui O meu cabelo pra secar Eu sempre gosto de secar ele assim, ó Dividido no meio agora Antes eu, tipo, dividia aqui Aí passava atrás Aí depois aqui, depois aqui Só que agora como eu fiz a progressiva Então ele já seca um pouco mais rápido E fica mais liso Aí eu só faço essas duas divisão Aí eu vou pegando aqui e passando Ó, algumas partes ficam lisas assim Aqui embaixo, por exemplo, ó Tá liso, ficou liso Agora eu vou começar a secar Se eu ficar olhando pra lá É porque eu puxei o espelho aqui, ó Que tem na porta Só pra eu poder ficar vendo direitinho E ó como ela seca bem Terminei, ó Vou escovar todo esse lado Aí agora eu vou escovar esse E eu já volto pra ser mais rápido pra vocês Terminei de escovar E olha como ele ficou Ele fica bem baixinho assim Só com a escova Fica bem macio por conta da hidratação Ele também fica um pouco brilhoso As pontas eu acho que elas já ficam também Um pouco encorpadas assim, ó Enfim, aí normalmente eu paro só na escova mesmo Eu só passo a escova Mas como esse final de semana Eu acho que vou ter compromisso Tanto sábado quanto domingo Eu vou passar um pouquinho de prancha Só pra ficar com um aspecto Um pouco melhorzinho Que eu acho que a prancha deixa Eu não passo sempre Porque eu sei que não é bom Então é só as vezes que eu passo Quando eu sei que eu vou sair Aí eu quero que fique um pouco mais bonitinho assim E aí eu também faço a mesma coisa Eu divido em dois E vou passando Terminei de pranchar Foi bem rapidinho mesmo Porque como eu já tinha escovado Aí eu não passo muitas vezes Só pra dar um aspecto um pouquinho melhor Pro cabelo Que eu acho que dá uma diferençazinha Aí agora eu vou passar Esse reparador de pontas Aqui, ó Esse liso absoluto Pra poder finalizar Eu acho esses reparadores de pontas Muito cheirosos, gente Bom, gente, então é isso, ó Esse foi o resultado Ficou assim Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo Espadeio, cuidado com os cabelos Essas coisas assim Vocês deixem aqui nos comentários Que aí eu posso trazer mais vezes pra vocês Então é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Porque agora estamos com a meta De bater 20 mil Então, por favor Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos E me sigam nas minhas redes sociais Como está aí na descrição E meu Instagram Passando aqui na tela E é isso Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal.